O milagre espera por você ainda hoje, porque você merece, você é digno, você é especial. Neste exercício de hoje, nós te convidamos a perceber que milagres são possíveis e que milagres são coisas naturais. Quando você observa o mundo a partir dessa percepção, tudo em sua vida pode mudar. Tudo pode acontecer do jeito que você deseja. Para se preparar para um milagre ainda hoje, feche os olhos neste momento. Procure uma posição confortável para o seu corpo. Sintonize agora o seu pensamento com a sua respiração. Respire profundamente, observando o ar entrar pelo nariz, chegar aos pulmões e depois sair. Este é o ciclo da vida. Respire fundo, apreciando o ato de respirar. Conforme respira e aprecia, deixe cada respiração ser satisfatória e recompensadora. Reconheça o quão incrível é respirar, é sentir-se vivo. Como é incrível saber que tem oxigênio abundante disponível para você. Você não tem que se preocupar com isso. Você apenas respira e aprecia. Respire fundo, apreciando o seu corpo. Enquanto você aprecia sua respiração, você considera tudo o que tinha que acontecer para criar este exato momento. Você aprecia a maneira como o universo foi criado e como o nosso planeta se formou no exato ponto para desenvolver a vida. Tudo foi criado e colocado no lugar perfeito. A nossa proximidade perfeita com o sol criou o milagre da vida. A vida é um milagre. Aprecie. Sua vida inteira é um milagre. Aprecie. Respirar a beleza da vida é um milagre. Sinta-se bem, aqui e agora. Milagres são naturais. Milagres acontecem diariamente diante dos nossos olhos. Se você pensar na complexidade da vida, dos corpos, você vai ficar surpreso, como só por um milagre, para tudo isso funcionar perfeitamente. Tendo essa percepção, reserve um milagre, para reconhecer o sentimento dentro de você. Perceba como se sente agora. Perceba como é incrível perceber que você está aqui para mais um dia, neste planeta, neste corpo, nesta vida. Perceba como é incrível perceber que você está aqui para mais um milagre. Tanta coisa teve que se unir para que isso fosse possível. Você é um milagre. Este dia é um milagre. Considere a gravidade mantendo você aqui neste momento. Considere todas as plantas que te oferecem o suprimento infinito de oxigênio que você está consumindo. Considere como você devolve o ar que respira na forma de dióxido de carbono a cada expiração. Considere como você está aqui para mais um milagre. Sem perceber, você desempenha o seu papel neste milagroso ciclo da vida. Você é um milagre. Este dia é um milagre. Sinta sua conexão com tudo. Sinta sua conexão com o universo. Sinta sua conexão com o universo. Hoje é um milagre. Você é um milagre. A vida é um milagre. Milagres são naturais. Milagres acontecem o tempo todo. Repita junto com a gente. Hoje é um milagre. Sinta uma leveza dentro de você ao reconhecer o seu milagre. O milagre da vida. O milagre deste mesmo dia. Mesmo que milagre seja algo natural, você também reconhece que é precioso. Não é porque acontece todo o tempo que perde o valor. Somos nós que passamos a ver os milagres com outros olhos. Passe de hoje em diante a observar tudo ao seu redor como um milagre, uma bênção. Você é uma pessoa preciosa. 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 E você está aqui em conexão profunda com a fonte dos milagres, que é Deus ou o universo. Aproveite este instante e peça algo especial. Quais milagres você gostaria de manifestar em sua vida? Milagres financeiros? Milagres de saúde, de amor, de emprego? Fale neste momento. Música Música Amém. Sinta a energia poderosa do cano em você. Sinta como é maravilhoso saber que você é testemunha de milagres. Deixe essa energia fluir. Deixe essa energia fazer o que precisa ser feito. Para concluir, repita mentalmente, dizendo em seu coração, eu sou um milagre. Vamos lá, repita com vontade, eu sou um milagre. Vá sentindo o poder de cada uma das palavras, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Sinta a energia te envolver completamente. Você afirmou, eu sou um milagre. E agora você se sente envolvido na magnificência do milagre que você é. O milagre que é hoje. Você sente alegria por saber que este dia trará milagres. Eu sou um milagre. Agora vá respirando fundo. Se preparando para despertar. Hoje vai ser incrível. Hoje vai ser um dia especial. Vá respirando fundo, movendo seu corpo gradativamente. Agora, suavemente, abra os olhos e dê um sorriso. Sinta a certeza que está em seu coração de que algo bom está chegando em sua vida. Aproveite o seu dia e seja feliz. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto